Olha, violência doméstica de novo. O marido agrediu a esposa e tentou esfaqueá-la no Jardim do Bosque. Segundo o consta em boletim de ocorrência, no início da tarde de sábado, a PM foi chamada para atender a mais um caso de violência doméstica, dessa vez no Jardim do Bosque. A vítima, uma lavradora de 41 anos, disse que pediu a separação ao marido e pediu que fosse embora na noite de sexta-feira, justamente por ele ser violento. No sábado, por volta do meio-dia, o sujeito teria voltado à casa e, estando embriagado, a agrediu com socos e chutes, a jogou no chão e ainda teria pego uma faca para tentar contra a vida dela. O filho dela, um auxiliar de produção de 20 anos, tentou intervir e também acabou ferido na mão. A tragédia só não foi maior devido a, abre aspas, um momento de descuido, fecha aspas, do agressor, momento em que a vítima escondeu a faca até a chegada dos policiais militares Lobo e Menezes. O agressor, um servente de 27 anos, foi algemado pela PM. Ele apresentava sinais de embriaguez e lesões na cabeça, peito e braço, causados pelos objetos que ele mesmo quebrou. Copos, cristaleira, enfim. E todos esses objetos quebrados, incluindo a faca, foram entregues aos policiais. Ele foi preso em flagrante com base na lei Maria da Penha e foi conduzido à cadeia pública de Santa Ernestina. Como havia muito sangue no local e houve a tentativa de feminicídio, e nesse caso aqui é tentativa de feminicídio também, então houve necessidade de chamar a perícia técnica, que demorou uma barbaridade, porque não tem efetivo. E aí fez a perícia técnica, a polícia científica fez a perícia técnica no local. A vítima passa bem e o agressor foi para Santa Ernestina. A vítima passa bem e o agressor foi para Santa Ernestina.